Hello, Ukraine! Ah, priveto, Estados Unidos! Ukraine, eu estava aqui pensando e teve uma ideia! Que tal se você começar a fazer parte de OTAN? OTAN? Yes, OTAN é uma aliança malotar que eu mesmo criei para garantir a liberdade e segurança de seus membros e também... Acho que sabemos o que é OTAN, Estados Unidos. Russia? Uh-oh. Acha mesmo que eu vou permitir que integre a OTAN bem ao lado de meu país? Ha! Você fala como se tivesse algum tipo de poder! Quer pagar pra vir? Ah... Pessoal... A Ucrânia já não pertence mais a você, Russia! Ah... Eu... Bom, pois bem! Vamos então fazer um acordo! Acordo? Ai, meu Deus! Ou você esquece esse papo de OTAN? Ou eu invado a Ucrânia! Uhy! Oh! Oh! E bloquearei a exportação de gás natural! Oh! 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 Oh, my God! Jamais eu vamos conseguir, Russia! Você está sozinha nessa! Isso é o que você pensa, não é, China? Se continuar de glacinha, o colo vai comer. Então, Americanzinski, é melhor não brincar comigo. Ai, minha nossa! Caraca, moleque, tô entendendo nada.